Olá! Nesse vídeo você vai conferir 10 coisas que você não deve fazer com o seu cachorro de jeito nenhum. Algumas delas são bem óbvias e acredito que você como tutor preocupado com o seu amigo não vai fazer, mas é sempre bom lembrar. Número 1. O uso incorreto da coleira. Uma coleira apertada é muito desconfortável para o cão, sem falar que pode até sufocá-lo. Já a coleira muito folgada pode ocasionar fugas, então escolha bem a coleira e ajuste corretamente. Além disso, esteja atento. Alguns cães também podem ficar bastante ansiosos se ficam sempre de coleira. Número 2. Passear quando está muito quente. Eu sei que você provavelmente não faz isso, mas acredite, muitas pessoas ainda saem para passear com seus cães em horários que o chão está muito quente. Em épocas de calor, dê preferência aos passeios bem cedo ou à noite. As altas temperaturas podem causar graves queimaduras nas patas dos cães. E estudos mostram que em dias muito quente, o asfalto pode chegar a 62 graus, ou seja, bem quente. Deixar o animal sozinho no carro, principalmente em dias quentes, também pode ser muito prejudicial ao pet. Os cães se sobreaquecem com facilidade e se estiver fazendo calor do lado de fora, estará ainda mais quente dentro do carro. Portanto, não faça isso. Comida em excesso. Eu sei que você pensa no bem-estar do seu cãozinho, mas deixá-lo comer demais não é uma boa opção. Isso porque ele nem sempre sabe quando já está saciado e pode continuar comendo mesmo sem necessidade. E o excesso de alimentos pode causar, além da obesidade, outros problemas de saúde. Número 5. Oferecer da sua comida. Eu sei que é difícil resistir às carinhas que eles fazem pedindo um pedacinho do lanche. Mas os cães não devem comer da nossa comida, isso porque contém ingredientes que podem fazer mal aos cães. Eles podem sim comer comida natural, desde que seja preparada especialmente para ele. E você está gostando do vídeo? Então se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Número 6. Não cortar as unhas do cão. Os cães que vivem soltos desgastam as unhas naturalmente. Mas os cães que vivem dentro de casa precisam ter as unhas aparadas regularmente. Isso os ajuda a caminhar melhor e evita que eles se machuquem ao se coçar. Número 7. Esquecer da vacina. Uma das piores coisas que você pode fazer é se esquecer de vacinar o seu cão. Quando não são vacinados, os cães podem contrair doenças fatais. Número 8. Não passar filtro solar. Os raios solares são tão perigosos para os cães quanto para os humanos. Use filtro solar no seu cão. Procure em Pet Shops um filtro solar próprio para eles. Número 9. Deixar o animal no frio. Apesar de terem pelos, os cães também sentem frio. Se estiver frio demais para os humanos, então está frio demais para eles também. É claro que eles até podem sair no frio para fazer as suas necessidades. Mas não devem passar mais tempo do que o necessário. Número 10. Ignorar o seu cão. Os cães adoram a atenção e odeiam ser ignorados. Quando você está ocupado, já deve ter notado que o seu pet fica ansioso. Os cães amam passar um tempo com os humanos. Separe um tempinho suficiente para dividir com o seu pet. E eu espero que você tenha gostado das dicas. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E até o próximo.